E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, mano, dá aquela fortalecida no like aí, certo? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. É muito importante que você pare o que você está fazendo agora e se inscreva, porque eu tô ligado que você tá me assistindo aí e ainda não é inscrito. Quebra nossas pernas aqui, certo? Faz, ajuda a gente a chegar em 200 mil seguidores logo aí, que tá faltando pouquinho. E aí, Neguinho? E esse frio, hein, mano? E esse frio? Friaca da Muleste aqui em São Paulo. Tá fazendo exercício ainda no Ibirapuera? Oxe, no Ibirapuera não, cara, é lá no Ipiranga. Ô, no Ipiranga, perdão. Já fiz hoje, já, mano. Já fez cardio, tudo, calistenia. Só não fiz ontem, só não fiz ontem, porque ontem tava chovendo mesmo, né? Hoje, pelo menos, só bateu o frio, né? Bate o frio, aí do nada bate um sol, aí quando você tira a blusa, você gela. Você gela. É, porque aí o sol fala, não, 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 não. Eu treinei de blusa ontem. É, mano. Eu falei, mano, não vou tirar essa blusa. Hoje eu treinei de blusa, porque tá embaçado. E calça, velho. Nem lembro a última vez que eu usei calça, velho. Tá, tá um friozão. Tá embaçado. Mas vamos falar sobre outra coisa, pai. O quê? Cuié. Mulheres. Mulheres. Ah, mulheres, pai. Não vivemos sem mulheres, mano. Por quê, pai? Por que não vivemos sem mulheres? Não, tem uns mano que vive. Tem uns mano que curte, tá ali errado. Tem uns mano que... Que curte a solidão do calabreso, tá ligado? Tem uns mano que... Tem uns mano que curte, velho. Tem uns mano que... Tem uns mano que não curte mulher, eles vivem a pampa sem mulher, velho. Mas eu acho que a grande maioria é tudo boiceta, pai. Eu acho que é. Não boiceta, meu irmão. Hoje eu fiz um post e escrevi assim. Ah, se fosse ao contrário, seria o woman de oca. Cada uma que os caras inventam, né, mano? Tanto isso pra no final só pegar umas menininhas, velho. Só, mano. Só isso, velho. Só, mano. O cara só quer cutucar umas menininhas, mano. O cara só quer... O cara só quer cutucar umas menininhas, mano. Aí ele inventa essas porra, velho. Todo dia uma nomenclatura diferente pra no final você cutucar. No final é o mesmo. No final é o mesmo objetivo. Todos nós temos o mesmo objetivo. Aquela rua, o final daquela rua vai dar no mesmo lugar. Mas os caras ficam mudando o nome da rua, velho. É, ficam mudando o nome da rua, velho. É um nome só, vai dar no mesmo lugar, velho. Todo mundo tá aí, é um funil, tá ligado? É um funil, assim. Todo mundo vai cair na mesma garrafa, mano. Tá ligado? Todo mundo quer a mesma coisa no pote da felicidade. Antigamente as mulheres gostavam de viralizar que os homens eram muito machistas, misóginos. Eu acho que isso era no governo do Bolsonaro ainda. Os homens são todos misóginos. E agora no governo do amor os homens estão todos... Machistas e misóginos. Misóginos, é. E agora os homens são frescos. São frescos, mano. Eu não tô entendendo, pai, qual que é a pegada. Agora os homens não gostam de mulher. Caralho, mano. Não, não sei, não sei. E agora? Tá viralizando o vídeo. A culpa é delas, cara. E vocês queriam isso, vocês conseguiram. Então, mano, eu não sei o que é fita, mano. Agora tá reclamando o quê, cara? Não sei o que é fita. O próprio Igão falou, não pode ir para. Vocês querem liberdade de expressão pra ser misógino? Não tem liberdade pra vocês. Não tem liberdade pra vocês. E agora os homens estão caladinhos, só que tá viralizando o vídeo das meninas querendo mostrar pros homens o que é coisa de gay e o que não é. Porque, eu não sei, pai. Eu acho que não existe coisa de gay. É. Existe. Na verdade, existe, mano. Não é de gay, é de fresco. Não, que ela tá falando boiola, pai. Nesse canal, a gente não compactua. Então, fresco é uma coisa, gay é outra, né? Então, mano. Que não falta é gay, que não é fresco. Então, por isso que eu tô falando. Ser fresco é diferente, né, mano? Nada a ver, mano. Mas vamos rodar aí, pai. Vamos rodar aí. O Sul é foda em fabricar mulher, né, mano? O Sul é foda, velho. Hum, turma do pedal. Hum, crossfit. Hum, bebe em copo Stamway. Corte de cabelo de mais de 30 pila. Hum, boiola. 30 pila? Então, mas 30 conto tá em qualquer canto, né? Eu não sei onde é. De quando é esse vídeo, velho? O cara tá curtindo açougue, velho. 30 conto? Mas nem se você chegar pro açougueiro e falar, faz o pézinho e vai... Hoje eu comi um pastel de 14 reais, velho. Aqui no Cambuci. Eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei na Jovem Pan e comi um pastel lá na Paulista. Lembra? Eu contei essa fita aqui, velho. O pastel lá era 19, se eu não me engano. Foi há uns 3 anos atrás, velho. Tá ligado? E o pastel agora chegou em 14 conto, mano. Ah, é 14 aqui? É, 14 pau. Eu lembro que na época que eu falei do pastel de 19, tava... 19 era 15, não lembro. Tava... Tava 7 aqui no Cambuci. É 14 conto, mano? 14 conto. Pastelzinho de camarão, velho. Que eu só achei... Não, o camarão deve ser mais caro. Não, então, mas só tinha 2 camarões, velho. O resto era só cheirinho de camarão. É igual o miojo de picanha. Tá ligado? É igual o miojo de picanha, velho. Não, na vila, aquela barraca ainda de... De quarta e sexta, tá 8 ou 9, não lembro agora. Não, aqui tá 14. Mas não passou de 10 ainda. Aqui tá 14 sem dó e piedade, velho. Certo. Mas vamos listar aqui. Vamos listar, vamos listar as coisas, vai. Turma do pedal. Hum, crossfit. O que é turma do pedal? Turma do pedal é os caras que vai pedalar, e aí ele tira aquelas fotos, quando os caras tá com aquelas roupas apertadinhas, tá todo mundo com aqueles... Parecendo um Alan, quando o Alan falou que é pedalador. Sei, 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 sei. Tá com aqueles capacetão, aí... Tipo, todo mundo tira as fotos e passa aqui na frente, pedalando. Já viu? Os caras passando aqui. Essa é a turma do pedal. Essa é a turma do pedal. O que o senhor acha da turma do pedal? Eu acho normal. Acho que é só elas que estão tristes, porque o cara trocou elas por uma magrela mais legal. Entendeu? Acho que aí só é a mulher ressentida mesmo. E o cara trocou elas... Tipo assim, eu tenho duas opções. Eu tenho a magrela, que eu posso levar pra cama, e tem a magrela que eu posso levar pra rua. Qual que eu escolho? A magrela que eu vou me levar pra rua, que ela vai me dar menos trabalho. Não, eu não entendi. Turma do pedal, é tipo... Tem a turma do skate, a turma do futebol, cara. É, é só um esporte, mano. São os caras que pedalam. Bicha bonita da porra, hein, mano? Cleide, que me perdoe, velho. Crossfit... Não, crossfit é foda. Crossfit é foda. Aí a gente vai... Puta, aí é foda. Crossfit é foda. Aí o crossfit ele vai cancelar. Eu não acho crossfit um bagulho de fresco, tá ligado? Eu acho que é um... Eu vejo o crossfit mais como uma coisa que pra mim não faz sentido. Será que é porque o senhor é um bodybuilder? Pode ser, mano. Então, mas eu sou um bodybuilder e sou um calistênico também. E eu olho pro crossfit, mano, eu tenho um certo preconceito pelo crossfit. Eu tenho que admitir isso. E o senhor tinha preconceito com a calistenia, ou não? Não, a calistenia... Com o cardio, era com o cardio. Eu tinha preconceito com o cardio. Mas o... É que o crossfit, mano, ele são... É uma série de exercícios que você olha e você fala, mano, parece mais que você tá tentando se machucar, velho. Tá ligado? Não parece que você tá tentando fazer um exercício. Parece mais que você tá trampando, tá ligado? Tá tentando se machucar, de alguma forma. É meio... Já viu a galera fazendo barra no crossfit? Não, elas jogam o corpo de um jeito assim que eu falo, caralho, mano. Parece que você tá tentando se machucar, velho. Exato, eu já vi. Tá ligado? É muito levantamento terra lá também, né? É muito terra. É muito levantamento terra também. É... Eu acho que o crossfit... Tá subindo em corda. Eu acho que o crossfit, diferente da calistenia e da musculação, são dois exercícios pra quem não gosta de se exercitar, certo? E aí os caras adaptou de um jeito que faz o cara ter um pico de adrenalina muito grande. E aí é naquele pico que ele tem a brisa do treino. Que ele tem a brisa do treino. Porque quando você vai olhar pro corpo da galera que faz um crossfit, é uma galera grande, mas, tipo assim, não tem definição, não tem nada, tá ligado? Só é grande. E você faz um monte de exercícios sempre de um jeito assim que parece muito mais que você tá tentando se machucar. Eu não... Sei lá, mas não sei se é porque eu nunca fiz, então talvez meu preconceito venha daí, né? De repente eu faço lá uma aula e falo, caralho, o bagulho mudou minha vida. Mas eu sei lá, eu prefiro a musculação e a calistenia misturados. Pra mim é a melhor coisa. Certo. Então, o senhor concorda com essa? Um a um? Ah, eu não concordo que é coisa de fresco. Eu concordo que é mais que é coisa de quem quer se machucar. Tá ligado? Eu acho pra mim uma mistura de quem tá tentando se machucar com quem tá... com quem não curte treinar, mas precisa de um... de um pico ali de adrenalina. Porque é isso que eu vejo. Quando eu vejo a galera treinando no crossfit, você olha assim e fala, caralho, o cara tá muito adrenado, véi, fazendo isso. Sim. Mas não parece que ele tá... É que a gente conhece aqueles caras que gostam de subir em coisa, uns caras com adrenalina pura. É, mano, o cara tá com adrenalina no talo ali no crossfit, tá ligado? Que a musculação, querendo ou não, você tem que fazer o exercício mais pá, mais devagar às vezes, aí não tão rápido. O crossfit não já é um negócio mais rápido. A calistenia também. A calistenia, pra ela dar resultado, você tem que estar com a cabeça mais concentrada do que na musculação. Mais concentrada do que na musculação. Você tem que ter uma... Como é que a gente chama na musculação? Conhecimento corporal, não? Como é que eu sempre falo pra você, mano? Não é conhecimento corporal, Kaique? Como é que fala? Eu esqueci agora. Mas é tipo assim, quando você conhece o seu corpo, tá ligado? Na calistenia, isso é muito... Tem que ser muito maior em você do que na musculação, mano. Na calistenia, você faz quantas flexões direto? Ah, umas 25. Tá ligado? Depende do ângulo que eu tô. Reto, normal. Umas 20. Caralho, é só 20, pai? Ah, mas eu faço 4 séries de 20, com descanso de 1 minuto. Não, porque a primeira, eu cheguei ontem a 34 direta. Não, mas você fazer direto, você tem que fazer o bagulho, que nem eu falei, você tem que ter a consciência corporal. Você tem que ter a consciência corporal de fazer certo, você tem que ter a consciência corporal de não deixar descer, tá ligado? Que é muito fácil você se perder e deixar ele descer rápido demais, entendeu? Que nem na musculação é o contrário, né? Você não deixar subir, também descer rápido, o peso descer rápido demais. Você tem que ter essa concentração. Mas eu faço 4 séries com um intervalo de 1 minuto. É, também. Tá ligado? Com um intervalo de 1 minuto. Vamos ver o que mais aqui que as moças estão falando. É que as minas são tão gatas que, mano, vale a pena ouvir, né? Vai saber, né? Cleide, quem não escute, falou. Bebe em copo Stanley. Ah, tá, o que é a porra de um copo Stanley? O que é? um copo Stanley é aquele copo que deixa a bebida sem ficar quente, sabe? Que deixa ela gelada, aquele copo de alumínio. Só que o copo Stanley é porque a marca é como se fosse a marca primordial, entendeu? Como se fosse jet ski. É como se fosse uma garrafa térmica só que em forma de copo. Isso, jet ski é uma moto aquática da marca jet ski. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Por isso que o nome jet ski é muito forte. O Stanley é porque ele... É, porque é como se ele fosse o primeiro a fabricar vários copos desse tipo e é o que está mais famoso na era dos copos que deixa gelada. Mas o que é isso? A pessoa vai no bar e o bar dá um copo desses? Qual que é a fita? Não, você está na rua tomando uma no churrasco, certo? Certo. Aí você coloca a sua cerveja. Você leva o seu próprio copo? Isso, cada um tem seu próprio copo. Ah, isso aí é melhor coisa de fresco mesmo, hein? É caro um copo Stanley, mano. Sabe quanto é um copo Stanley, velho? Digita aí, ó. Abre uma aba aí. Coloca copo Stanley. Copo Stanley. Vamos ver. Original. Porque já tem os pirata. O que, mano? O que? Na vila já tem de 25 conto, velho. Caralho. Ah, cadê aqui? R$124,00 um copo? Isso. Ah, mas ele não é um copo comum. Ele armazena. Isso, é um copo térmico. É, ele armazena. Isso, é um copo térmico. Espera aí, mas você vai para o rolê e leva o copo Stanley? É, tipo, não um rolê balada. Um rolê aqui na rua, pá, está tomando uma com os amigos, está tomando uma num lugarzinho da hora e aí você está tomando uma na rua. É fresco. É fresco? Essa é, velho. Puta, teu está 2x1 já, pá. Não, porque se, por exemplo... Você concordou no crossfit e no Stanley, mano? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente vai para a praia. Isso, na praia tem... Na praia o que mais tem é copo Stanley. Aí faz sentido. Aí faz sentido tanto quanto... Tanto quanto eu ia acampar e levar um café. Ô, eu gosto de tomar uma dose na praia. O gelo de coco, quando você coloca na dose, no calor da praia, ele derrete assim, ó. Juro, mano, é muito rápido. Num copo Stanley original, ele segura bem pra caralho, mano. Tipo, quase... Então, mas aí faz sentido. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Agora, tipo, sei lá... Só para ficar aqui de migué na esquina? É, aí já é zoado, velho. Você vai para a balada e vai levar o seu próprio copo? Não, na balada não, velho. Ah, sei lá, né? Corta de cabelo de mais de 30 pilas. Essa é a que tem mais sotaque, você viu? É. Aí os caras vindo procurar... E aí os caras falam da mina do Hendrick. Qualquer uma dessas aí já estourava ela. Tá ligado? Mas eu vejo da seguinte forma, mano. Primeiro lugar, aonde que um corte de cabelo está a 30 conto? Todos. Acho que aqui está mais caro. Se não me engano, o senhor não pagou mais que isso. Todos os lugares, na média, na faixa etária do mínimo. 30 conto? Na faixa etária do mínimo. Que aquele cara, ou ele tem aquele salãozinho de quebradinha mesmo, pequenininho. Mas está 30ão, hein? Que você confia nele, é 30ão na quebrada. Saiu dali, ele já tem um salão maior? É mais que 30. Mas mais que 30 é o quê? 40? 40. E aí vai lá, 40 é, sei lá, 40 o degradê na gilete. Que na gilete é mais caro. 40 o degradê na gilete. Ô, mano, se esses lugares cobram isso, quanto cobra um barbeiro desses que é bonitão mesmo? Parecendo... No tatuapé, você fala? É, tipo, não tem uns barbeiros que, tipo, a entrada da barbeira é da hora lá dentro. No tatuapé, mano, eu chuto uns 80 conto pra mais. O corte. Ah, mas aí o cara não está indo só pra cortar o cabelo. Tem isso também, né, mano? O cara está indo pra dar um tempo, velho. Não, é porque os caras... O cara está indo pra dar uma relaxada também, não está indo só pra... Isso eu estou falando 80 é só o cabelo, você tem que cortar a barba. Ele está pagando pra ficar uma cota fora de casa, velho. Eu também. Ele não está pagando pra cortar o cabelo. É porque aí vai na média social, né? Ali, socialmente, ali é um lugar onde tem pessoas que têm mais dinheiro. É, porque o cara vai pagar 80 e não vai doer. Não vai doer tanto. Não vai doer 80. Aí se ele vai pagar, às vezes vai 80... Com a barba dá 100. Aí ele faz de boa. Mas tem os cabeleireiros na quebrada, a média é 40 conto. Caralho. Se for com a barba, vai fazer uns 50, uns 50. Então esse vídeo aí, ou o lugar onde elas moram é mais baratinho. Onde elas moram é... O lugar onde elas moram é mais barato. Deserto, velho. Está morando no deserto, mano. Você é louco? Não tem cliente? É o interior de tudo. É, mano. Mano, o meu parceiro abriu um salão na minha rua. Um salão que eu digo, é uma garaginha. O lugar onde elas moram, o cara corta de jaleco, né? De tão antigo que é o lugar. É um velho cortando de jaleco. Eu peguei essa época aí. Eu peguei essa época. Você falava barbeiro e você ficava de social. Eu peguei essa época aí. Deu aí no barbeiro e o seu neném, mano. O seu neném trocava de roupa social e jaleco. E jaleco. E jaleco. Vai ser médico, velho. O seu doutor neném. Seu neném. Era foda no violão, hein? Dava um show no violão. E aí o meu parceiro abriu numa garaginha que tem lá na nossa rua. Então ele tem o espaço pra ele cortar, o espaço pra lavar o cabelo, se alguém for fazer luz ou qualquer outra parada. E um banheiro. Ali, o corte simples, que é degradê, assim, normal aqui, arrepia em cima na gilete, é 30 pila, naquela garaginha. Se ele tivesse um salão maiorzinho, ele já ia cobrar 40. Que cabe um bilharzinho. Isso, 40. Que cabe um bilharzinho. 40, 46. Isso o corte sem a barba, porque se o cara for fazer sua barba, ele cobra. Na vila, na vila, vai. Pega um carinha da hora aí. Que nem aquele que tinha em frente a Dina, aquela mulher que tinha os bagulhos de videogame. Não tinha um salão ali, grandão, ali? Mais pra cima ali. Isso, um pouquinho mais pra cima dela. O quanto seria um corte ali? Que ali já tem espaço pra você ter um bilharzinho. O que ele tinha ali de diferente? Vai, tinha um bilhar que eu lembro. Mano, na época, velho, na época ele tinha um bilhar e uma sala que fazia lanche. Aí, ó. Aquele espaço era foda pro cabeleireiro, na época. Era mais foda que tinha. Quanto ali seria... Hoje ele ainda tá lá ainda? Não, aí cada um se separou. Parece que cada um abriu o seu. Na época era de um cara, aquela barbeireira, que contratou vários caras. Mas aí eles ficaram tão famosos na quebrada que cada um abriu... Cada um abriu o seu. Cada um abriu o seu, na época. Quanto seria hoje, se ele tivesse aberto? Mano, hoje, mano, o simples, uns 40, 45, mano. Aí, ó. Se fosse meter a barba, iam fazer uns 60, 65 com a barba. Caralho, mano. Então esses caras que a gente tava falando aí... No Tatuapé, você tem muito. No Tatuapé, na Paulista, você tem muito desses barbeiros. O próprio Gordinho abriu o Gordinho, no Bololô, abriu uma barbearia agora. Abriu? Aqui na Moca. Dá pra gente ir lá. Ele abriu um negócio de comida aí. Também aqui na Moca. É, abriu um negócio de comida aí. Bololô Restaurante. Ele tá com dois. Exatamente. E aí ela corta o cabelo de mais de 30 pilas. Ó, diz aí nos comentários quanto que você tá pagando no corte aí. E diz aí se você achou também. Se você usa Copa Stanley. O senhor acha que elas estão certas ou erradas? Fala bem. Mano, essas minas é mó gata, velho. O que elas falam, os caras têm que ouvir e já era, mano. O senhor é um cavaleiro branco da rua, mano. Não, eu sou um cara que gosta de mulher, velho. Pintaram o senhor com cal, velho. Pegaram um cal e sacaram no senhor, mano. Os caras que discutem muito, mano, é os caras que é jockey de jiboia, tá ligado? Esses caras que discutem muito, mano. Então, por elas, o senhor parava com a turma do peidão, parava com o crossfit, parava de beber Copa Stanley e raspava a cabeça em casa? Sem remorso nenhum, velho. Se o senhor fosse jovem, eu tô falando. Se tivesse todas aquelas ali, o quê? E não dava conta das quatro ali, ó. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.